Rodrigo, 36 anos, publicitário. Pedro Henrique, 35 anos, advogado. Um gosto em comum uniu esses dois amigos em um negócio que vem crescendo no Brasil, as cervejas artesanais. O mais curioso foi como eles entraram nesse mercado. Então a nossa marca surge com a história do meu casamento, como um presente para os padrinhos. E dessa ideia que deu muito certo, a gente iniciou a história de uma cerveja. Com a aprovação dos padrinhos, logo o presente de casamento virou negócio. Ele tinha a ideia, o ex-sócio, a receita. Decidiram então procurar quem tivesse experiência e encontraram essa cervejaria de Goiânia que topou produzir a receita deles. Em meio à crise, decidiram investir. Nossa cerveja começou com dois funcionários, eu e meu sócio. Hoje a gente tem oito funcionários diretos, que se a gente for pensar na família deles, a gente está falando de quase 30 pessoas. Começamos com 2.500 litros e hoje a gente produz de 10 a 12 mil litros por mês. Daniela é diretora de marketing dessa cervejaria. Aqui o carro-chefe é o Shopping Pilsen. Mas há dois anos eles abriram as portas para cervejas especiais. Uma forma de superar as dificuldades financeiras. Criaram a própria marca e passaram a produzir a receita de outras pessoas. Hoje, 17 marcas e mais de 40 rótulos são feitos aqui. A maioria dos nossos ciganos, dos nossos cervejeiros ciganos, são perfis de gente jovem, gente que gosta de fazer cerveja em casa, os famosos cervejeiros caseiros. O setor das artesanais cresce em 1% ao ano no país, segundo o Ministério da Agricultura. As regiões sul e sudeste foram as pioneiras, mas Goiás vem ganhando um espaço considerável nesse mercado. Quem também preferiu agir em vez de se lamentar em meio à crise foi a Grace. Ela é dona dessa pequena fábrica de pó de guaraná e xaropes. Em dois anos, conseguiu manter o quadro de funcionários e aumentou o faturamento em quase 30%. Além de buscar esses parceiros, nós também fomos atrás dos nossos fornecedores, negociamos valores, preços menores, para a gente poder reduzir custo. Trabalhamos muito com a empresa, com o layout da empresa, com o layout de produção. Quem também precisou encarar a crise de frente foram os comerciantes. Em todo o estado, são cerca de 180 mil comércios varejistas que empregam quase 800 mil trabalhadores. Em vários setores, o estado cresceu. Em agosto, foram feitas 1.800 novas contratações. A soma total dos postos de trabalho ultrapassa 47 mil, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Para o fim do ano, a expectativa é que as contratações continuem a crescer. Esse ano, nós já estamos observando o maior otimismo. Você observa que a própria cidade já começa a ter alegoria com muita antecedência. O Shopping Center fazendo já alegorias para o próprio do Natal com muita antecedência. Isso é muito bom. O setor que mais gerou emprego foi o da construção civil, com mais de mil vagas, seguido pelo comércio com 663 novos postos de trabalho. Essa loja de calçadas no centro de Goiânia está contratando temporários para o fim do ano. Estamos finalizando os processos seletivos para vagas temporárias. Já iniciarão na semana que vem, no dia 17. E a empresa tem total interesse em efetivar esses temporários. Joel entrou na loja como temporário há dois anos e conseguiu ser contratado. Na verdade, quando eu fui fazer a minha entrevista aqui na empresa, foi deixado bem claro que eu não seria um cargo já fixo, não. Eu tinha que concorrer e disputar essa vaga. E assim, foi muita dedicação. Como eu já tinha experiência, eu tive esse resultado. Segundo a Federação do Comércio do Estado de Goiás, a FEComércio, a situação ainda não é das melhores. Mas o Estado deve apresentar crescimento de 4,3% nas vendas no final deste ano. Bem melhor que no ano passado, quando houve retração. E o número de temporários deve girar em torno de 11 mil. 11% a mais que no mesmo período do ano passado. Dona Edna é uma das milhares de pessoas desempregadas no país. Foi mandada embora há um ano. Apesar das dificuldades, ela não abre mão de presentear quem gosta no Natal. Tem os netos, tem os filhos. E seja um presentinho de 10, de 20, dá da gente comprar.